Nós estamos no período eleitoral e por conta disso, a partir desta segunda-feira até o dia 19 de dezembro, o atendimento ao público aqui na sede do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso foi alterado. O diretor-geral do TRE tem mais informações. A partir de hoje a justiça eleitoral não fecha mais as suas portas, então a legislação estabelece também que os prazos processuais, principalmente, eles não se suspendem mais aos sábados, domingos e feriados. Então, a partir de hoje, até 19 de dezembro, o nosso horário de atendimento ao público vai ser das 12h às 19h, em dias úteis da semana, e sábados, domingos e feriados, das 15h às 19h em todo o estado. Não só a sede aqui em Cuiabá, mas em todos os cartórios do estado todo, então nós não fecharemos mais, digamos assim, as nossas portas a partir de agora. Bom, por enquanto é isso e para você continuar bem informado em tudo que acontece, é só continuar acessando o Leia Agora.